E vamos para o último fim de semana da Espoengá. E se você ainda não passou no stand do Grupo Massa, não deixe de ir. Tem muitas atrações. Vamos lá, gente. O stand aqui do Grupo Massa tá super bacana, né? Tem muitos atrativos, tá interativo, tá legal. E um dos parceiros que promove essa interação com quem vem ter aqui é a Ligue. A Ligue é uma empresa de telecomunicações. Hoje nós atuamos aqui no Paraná e também no Mato Grosso do Sul. Nós estamos em 18 cidades hoje atendendo com serviços de internet com ultra velocidades de 250 até 700 mega. Temos também telefone com portabilidade e TV por assinatura. Então nós já trabalhamos hoje com o Triple Play e temos novidades em breve. Nós vamos lançar a nossa rede móvel no qual nós vamos ter o Quadriplay em breve. Olha que bacana. E a Ligue, gente, ela gosta de esporte porque até a interação dela aqui é a basquete. Então você vem até aqui, joga, faz a sexta e ganha os brindes da Ligue. Importante esse envolvimento, qualidade de vida. E a Ligue é um dos patrocinadores do nosso vice-campeão, que é o Maringá Futebol Clube. Exatamente. Está no DNA da Ligue conectar pessoas. Nós gostamos muito do esporte e por isso nós estamos promovendo e participando. E principalmente ajudando aqui o Maringá Futebol Clube como patrocinador, um dos principais. E nós tivemos aí a grata surpresa. Surpresa não, eu vou dizer assim, que superou as nossas expectativas em conseguir chegar aqui em segundo lugar no nosso campeonato paranaense profissional. Mas não só pelo título, que posso dizer que é um título isso para Maringá, mas em sim movimentar toda a comunidade. Como a gente conseguiu movimentar colaboradores, clientes e toda a sociedade no geral aqui em Maringá. O envolvimento é muito importante, né? Eu sempre gosto de falar que o time, né? Ele precisa de várias pessoas no projeto, né? E uma das protagonistas são os patrocinadores. Porque para colocar um time de qualidade para jogar, um time competitivo, nós precisamos muito dos nossos patrocinadores. E a Ligue aí começou com a gente com o pé direito, né? Já chegou no primeiro ano. Fazendo gol. Como um dos principais patrocinadores. E já conquistamos aí, né? Acima dos nossos objetivos do ano, né? A gente chegou para tentar chegar aí numa semifinal. Conseguimos chegar na final, brigamos de igual para igual e fomos vice-campeões. Com muito orgulho, aí trouxemos essa taça de segundo lugar para Maringá.